Já faz alguns dias que não chove aqui no município de Rolim de Moura e com isso já começou uma outra preocupação que é o período da estiagem, que são as queimadas. Aqui próximo do bairro da Cidade Alta já começaram a colocar fogo. Por exemplo, aqui muita fumaça aqui nos fundos, alguém acabou colocando fogo aqui e está queimando por completo essa vegetação, trazendo já para os vizinhos aqui possíveis problemas de saúde. A gente está aqui nesse local, onde também tem uma pequena roça do Sr. Albino, que está por aqui, e de acordo com o relato dele, esse incêndio aqui foi provocado por alguém que mora aqui próximo. Porém, ele tem uma roça aqui, cuida aqui, planta, enfim, quiabo, amendoim, todo tipo de planta ele procura cultivar aqui. Porém, de acordo com ele, esse incêndio aqui foi provocado por alguém com maldade, porque ele tem as suas plantações aqui, acabou colocando fogo aqui, como vocês podem ver, o fogo ainda está permanente aqui, ainda não cessou o fogo. Porém, a quem mora aqui próximo está preocupado, porque está muito seco, sem chuvas aqui no município de Rolim de Moura, o fogo está levando por completo essa vegetação aqui. Agora fica a preocupação. O que será que a Secretaria de Meio Ambiente vai fazer para tentar conter esses focos de incêndio no município de Rolim de Moura? Porque as chuvas mal cessaram aqui no município e já começou os focos de incêndio.